O que você está fazendo aqui? Aqui faz parte da nossa casa. Então eu vim a hora que eu quiser aqui. E que merda é isso que tu vendo o teu cabelo? Você se acha, né, cara? Tá vindo de onde? Não interessa, não é problema seu. O que significa isso aqui? Tá assustado? Você não tem o direito de mexer nas minhas coisas sem a minha permissão. Eu tenho o direito de fazer o que eu quiser dentro dessa casa. Você é maluco. Fala pra mim, é isso aí que eu sou namoradinho? Eu vou te ser uma ação de verdade. Bora, pode ter certeza que tu vai deixar de ser maliquinha. Sai! Sai! Bora, tu não vai virar todo. Tu vai deixar de ser maliquinha. Sai! 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 Não sei por que Nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha Nosso amor pode durar para sempre Então por que não volta Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida eternamente Espero que agora você tenha aprendido esse homem de verdade Olha o que você fez comigo, cara Isso foi mais do que merecido Você é um monstro! Não sou não! Só quero te ensinar a ser homem de verdade Eu não vou mais ficar aqui, olha o que você fez Você não vai sair daqui pra lugar nenhum Você é um monstro Cala sua boca, você vai ficar aqui E pode saber se você falar alguma coisa pra alguém As coisas vão piorar pra você Tá, mas fala aí o que você vai fazer Ah, você vai me deixar ansioso Ansioso com o que? Não, cara Não é nada não Como assim não é nada, Gabriel? Se eu acabei de ver você falando no telefone Aliás, com quem você tava falando? Ih, Miguel, isso não é da sua conta não Gabriel, você não tá se metendo com coisas erradas, né? Claro que não, cara Alô? Não, tá tudo tranquilo comigo, cara Tá, depois eu falo contigo Beijo Tchau Marcelo Eu queria falar com o Bruno, ele tá em casa? Não tá não Sai me dizer onde que ele foi? Sei não, e mesmo se eu soubesse, eu não ia te falar nada porque eu sou babado meu irmão e não tenho satisfação pra te dar Falando nisso, cara, eu quero levar um papo com você Pô, tô cheio de conta pra fazer, eu não tô a fim de conversar não, ainda mais com você Cara, na boa, eu não queria ficar com você, mas não tem como não resistir, cara Você vai se chamar Júnior Que gato é esse aí? Olha, cara, eu encontrei ele aqui na rua E o que ele tá fazendo aqui em casa? Ué, eu peguei ele pra mim Ué, mas que eu saiba, você não gosta de gato? Cara, mas olha isso, não tem como resistir, cara Telefone tá tocando, vai atender não? Não Não é nada importante não Se liga só O que você quer comigo, cara? O Miguel tava aqui agora Por que que você não deixou ele entrar? Você recebeu noção, seu idiota? Por quê? Porque ele não pode te ver assim, né? Você tem medo, né, cara? Eu não tenho medo de ninguém Tem sim Só não quero que eu te veja assim, todo arrebentado Porque eu não quero ouvir as lições de moral dele Você disse o que pra ele? Disse nada Até porque não tem ficado a satisfação da minha vida pra ele Só disse que você deu uma saída, mas não sei pra onde você foi Nossa, amiga, pra que essa produção toda? É que hoje eu tenho uma coisa muito importante pra me resolver E que coisa é essa tão importante que você tem pra resolver hoje? Em breve você saberá Ah, amiga, conta logo Eu aposto que tem algum novinho nessa história É a tua cara Será que tem? Deixa de ser misteriosa Conta, vai Como diz nossa eterna rainha Xuxa A curiosidade matou o rato Ela disse isso? Disse sim Vai falar que você não sabia Ah, tá, né? Se você tá dizendo Mas... Não seria o gato? Não, não Pra mim foi o rato mesmo Só vem me criticar Pagar minhas contas Ninguém quer, né? Então cuida da sua vida Vai se ferrar, seu mané Vai, tenta Tentar Tentar me derrubar Pronto, meu amigo Aqui já tá só comida Já estou indo Saindo de casa agora É, meu amigo Tenho medo que o meu irmão possa estar se metendo Foi mal que a gente ligava que ele foi na sua cara É que o meu irmão tava perto de mim Tranquilo, eu imaginei isso Só a Joana também estava lá em casa Perguntando aonde eu ia ir Ai, sei lá Eu tô com medo Eu acho que meu irmão tá desconfiando de alguma coisa Como assim, cara? Não tenho por que ter medo Sei lá Ele fica o tempo todo agora perguntando o que eu ando fazendo E agora ele fica de olho no meu celular Pode ficar tranquilo Eu sei exatamente o que nós vamos fazer pra que eles não fiquem mais juntos Mas e aí Qual vai ser? Por que? Por que? Por que que todo amor não dura eternamente? E quando tudo acaba a gente sente Sentir? Sentir o mundo de mesa Bando em mim Não sei por que Nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha Nosso amor pode durar para sempre Então por que não volta, pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida eternamente